1, 2, 3, cadê minha água? Achei! Olá, gurias e guris! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar o vídeo das minhas metas para 2018. Eu gravei o Abrindo as Metas de 2017, o que eu realizei no meu vídeo anterior. Está aqui no canal, então assistam, tá? Ficou bem legal. E agora eu fiz novas metas. Para quem viu o vídeo, viu que algumas metas eu não cumpri. Então está aqui dentro da minha caixinha de metas. As que eu não cumpri, as que não deu certo. Que eu estou torcendo que 2018 dê. Então elas estão aqui. E tem mais 9 que eu vou colocar aqui dentro e vou contar para vocês, tá bom? Então é isso. Se quiser assistir, não se esqueçam de dar um like no vídeo se gostarem. Se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, tá? Me sigam nas redes sociais. E é isso. Vamos ao vídeo. Primeira meta que eu escrevi é fazer um intercâmbio. Eu tenho muita, muita, muita vontade de fazer um intercâmbio. Então eu coloquei aqui, porque é uma coisa que eu acho que eu vou aprender muito, além de curtir muito. Então eu espero que eu faça um intercâmbio esse ano. Então aguardem novidades. Eita, nós. Segunda meta é fechar 200k aqui no YouTube. Cara, se fechar 100k já foi um sonho. Imagina 200. Eu vou pirar. Pirar. Eu vou ficar louca, louca. Juro, juro. Comentem aqui embaixo ideias. Se a gente fechasse 200k para eu fazer 200k. Fechou? Uma dessas ideias é minha próxima meta. Minha próxima meta é fazer encontrinhos. Não apenas um, mas mais de um encontrinho. Quero muito, muito, muito conhecer vocês. E, cara, imagina. Encontrar. Não, ser louco. Louco, louco. Insano. Maneiro. Não. Vai ser demais. Vai ser demais. Próxima meta é continuar na ginástica. Eu estou tendo alguns problemas com a ginástica. Mas eu espero muito, muito que 2018. Deus, me ajude a eu continuar a treinar. Porque é uma coisa que eu amo demais treinar. E que me deixa muito bem. Me faz muito bem. E eu amo treinar. Então eu espero que em 2018 eu continue. Próxima meta é uma meta minha, assim mesmo, assim. Que eu quero muito. Aqui pro canal. Que é comprar uma câmera. Então eu tenho muita, muita vontade de comprar uma câmera. E, tipo, editar pelo computador. Com o editor melhorzinho. Então eu tenho muita, muita vontade de comprar uma câmera. Pra profissionalizar mesmo. Aqui o canal. E deixar vocês com uma qualidade ainda melhor. É que pra quem não sabe. Eu gravo com o meu celular. E eu queria ter uma câmera pra gravar. Próxima meta é fazer muitas makes. Pra quem não sabe. Eu maquio profissionalmente. Espero que 2018 seja um ano, assim, ó. De muita, muita gente querendo maquiar. Querendo festa. Querendo tudo. Então me sigam no meu Insta de make. E pra quem precisar. Quem for de Porto Alegre ou região. Ou quem vier pra Porto Alegre. Então tiver um evento. Me chama lá no direct. E a gente conversa. Pra fechar com horário. Tá bom? Próxima meta. É a mesma meta do ano passado. Que é passar de ano. Pra quem não sabe. Eu vou para o segundo ano do Ensino Médio. E pra quem tá perguntando. Sim. Gravarei vídeo de material escolar. E só tô esperando o meu compramento. E eu quero gravar o vlog. E o vídeo do material. Então comenta aqui o que vocês querem. Próxima meta. É fechar parcerias. Eu tenho muita, muita vontade. De fechar parceria aqui no canal. Com marcas assim que eu goste. E que eu tenho prazer em mostrar pra vocês. Eu acho que seria muito legal. Então marcas. Fiquem ligadas que estou aberta a parcerias. E a última. Vocês podem derrir um pouco da minha cara. Mas a minha última meta. É ter unhas compridas. O meu sonho sempre foi ter unha longa. Unha comprida. Mas eu nunca tive este privilégio. Porque além de roer a unha. Minha unha é fraca demais. Uma quebra muito fácil. Essa é minha unha. Tá meninas? Ela é desse tamanho. Agora eu estou tentando pintar mais. Para deixar ela crescer. Esse aqui é o maior. Tipo. Cara. Eu tenho um problema com isso. Mas o meu sonho é ter unha comprida. Espero que em 2018 essa meta seja cumprida. No final do ano que vem. Vocês vão ver. Eu vou estar com uma unha desse tamanho. Bom. E agora eu vou ler rapidinho aqui. As metas que ficaram do ano passado. Que foi postar dois ou mais vídeos no canal. Esse é mais tipo. Vídeos programados. Assim. Tipo. Segunda e quarta. Terça e quinta. Dias programados. Que vocês saibam que eu sempre vou estar aqui nesses dias. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Então eu vou me organizar mais. E tentar em 2018. Conhecer pelo menos um dos meus ídolos. Isso. Vai ter em todos os anos. Até eu conhecer. Todos. E eu tenho muita vontade mesmo. Ter mais um cachorrinho. Um cachorrinho. Pra quem não sabe. Eu tenho a flor. E eu tenho muita vontade de ter outro cachorrinho. Então eu espero que em 2018 eu tenha. Mãe fica ligada aí. Ler mais ou menos 50 livros. Eu li esse ano no máximo 15 livros. Então eu quero ler pelo menos 50 em 2018. E isso vai ser assim ó. Difícil. Mas eu vou tentar. Fazer teatro. Que eu tenho muita, muita vontade de fazer. Eu tenho muita, muita vontade de fazer teatro. Então eu espero que em 2018 eu consiga. E é isso. E a última. Fazer modelagem. Eu tenho muita vontade de fazer modelagem. Eu tenho muita vontade de ser modelo fotográfica. Ou modelo de passarela. Whatever. Eu tenho vontade. Então eu espero que em 2018 eu consiga também. E a última. Mas não menos importante. É comprar um Macbook. Eu tenho muita vontade de ter um Macbook. Porque eu adoro o editor que tem do iOS. Eu gosto muito do processador. Então eu espero que eu consiga comprar tudo que eu queira. Eu vou falir. Vou falir. Mas eu espero que eu consiga comprar. Então gente. Essa é a nossa caixinha de metas desse ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentem fazer isso também. Que vocês tenham uma motivação. Para fazer coisas que vocês não fariam. Então ponham aqui dentro as metas de vocês. E tentem realizar ao máximo. Eu quero agradecer muito vocês. Que a maioria das metas do ano passado foi graças a vocês. Os 100 mil. Profissionalizar o canal. Tipo. Tudo isso. Graças a vocês. Eu quero agradecer muito, muito mesmo. Espero que vocês estejam gostando do canal. Não se esqueçam de se inscrever. Se ainda não for inscrito. For novo aqui no canal. Darem um like no vídeo. E comentar o que acharam desse vídeo. Do que vocês acham dessa coisa de metas. Tá bom? Então é isso. Um beijo. E... Tchau.